A Netflix, como você conhece hoje, pode deixar de existir e eu vou te contar porquê. Salve, salve, meus amigos! Aqui é o Alex Coimbra pra dialogar com você sobre os rumos da Netflix. Mas pra isso eu preciso voltar pro início da Netflix, que surgiu não como um serviço de streaming, obviamente, mas como um serviço que entregava a domicílio alguns filmes selecionados. Então, naquela época ainda era muito comum, os mais velhos sabem do que eu tô falando, a existência de locadoras. Então a Netflix surgiu nesse segmento pra facilitar a vida das pessoas que queriam assistir os filmes e não queriam ter que ir até a locadora e perder tempo procurando os filmes. Porém, em 2007, a Netflix mudou um pouco o segmento, ela adicionou um serviço que era justamente o serviço por streaming. Então ela começou a licenciar alguns produtos, comprar os direitos de distribuição de alguns filmes, e aí então ela lançou essa plataforma à medida, lógico, que a internet banda larga foi se expandindo também pelo mundo. E a gente viu isso virar o padrão da Netflix a partir de 2010. Então de 2010 pra cá, a Netflix só lida com vídeos por streaming. Até porque, daquele momento em diante, a gente sabe muito bem que os filmes em mídia física acabaram decaindo e os filmes e séries por streaming subiram muito. Então hoje, muita gente erroneamente diz que a Netflix é a nova TV ou que o streaming é a nova TV. Na verdade, o streaming, assim como a Netflix e seus concorrentes, são a nova locadora. Pois é, a Netflix desde o começo inovou muito, ela sempre foi uma empresa de tecnologia. E, portanto, a Netflix investiu muito pesado pra poder ter em seu catálogo séries muito famosas, filmes muito famosos, que com o passar do tempo, os próprios produtores originais desses filmes e séries perceberam que a Netflix não era mais somente uma parceira. Ela estava se tornando um adversário nesse ramo do entretenimento. E aí, então, as gigantes começaram a despertar e começaram a cogitar a possibilidade de lançarem o seu próprio catálogo no seu próprio serviço de streaming, que basicamente é o que acontece hoje quando a gente olha, por exemplo, pra Disney, que tem um catálogo imenso, e lançou o Disney+. Ou a HBO, que tem um catálogo imenso e lançou o HBO Max. E assim por diante, praticamente todos os grandes produtores têm o seu próprio catálogo dentro de um serviço próprio. E aí entra a primeira questão complicada de várias que eu vou citar nesse vídeo. Os concorrentes da Netflix são muito baratos. Principalmente o Amazon Prime Video, que se você assinar o plano anual, você paga menos de R$8 por mês. Ou o HBO Max, que chegou agora e tem um catálogo impressionantemente grande, Quem assinou agora de cara ganhou um desconto vitalício de 50%, ou seja, a pessoa tá pagando R$13, R$14 pelo pacote completo, com 4K, com 4 telas simultâneas e até 5 perfis dentro do próprio aplicativo. Enquanto que a Netflix, no momento, acabou de anunciar um novo aumento, que eleva o preço do plano 4K, que pode ser dividido pra até 4 pessoas, pra mais de R$50. Então a gente precisa ir com calma pra entender exatamente aonde a Netflix vai chegar e por que a Netflix não vai mais ser como antes. Antes, por favor, clica no like e se inscreve. Se você gosta de ficar por dentro dos bastidores, da publicidade, do marketing dessas grandes empresas de tecnologia, e também não esquece de pegar na descrição o cupom que te dá agora R$10 pra gastar como quiser no recarga. Desde 2010 até agora, a Netflix tem investido muito pesadamente pra poder ganhar público, pra poder crescer, e isso não resultou lucros. Pelo contrário, a Netflix vem acumulando bilhões e bilhões de dólares em prejuízos. Isso porque lá no começo do streaming do Netflix, eles sabiam que ia chegar o momento que as produtoras que antes vendiam os catálogos pra Netflix, iriam enxergar uma possibilidade de ganharem dinheiro simplesmente criando um serviço próprio, que foi justamente o que aconteceu nos últimos três anos. A Netflix já previa isso. Então o que a Netflix fez? Primeiro, ela comprou o máximo de séries, criou um catálogo mais popular possível pra que as pessoas quisessem assinar a Netflix, e também passou a investir desde 2013 em conteúdos próprios. Eu posso citar aqui, por exemplo, o primeiro deles. Foi House of Cards, que já tinha no seu elenco pessoas muito famosas, como, por exemplo, o Kevin Spacey, e também a Netflix contratou diretores, filmou em 4K numa época que não era tão usual, tudo isso gerou muito custo e não tanto lucro, porque a Netflix vive basicamente das assinaturas dos clientes. A Netflix não tem outros segmentos que rendam dinheiro. A Netflix só vive de assinatura de cliente e não exibe publicidade no seu serviço. Você sabe bem disso. Agora, se você analisar a situação dos concorrentes da Netflix, Disney, HBO, Apple, Globo e Amazon, todas essas empresas têm outras fontes de renda. Elas não vivem somente do serviço de streaming. Portanto, todas elas podem se dar ao luxo de ter um prejuízo no serviço de streaming por vários anos, porque elas não vão falir por conta do streaming. Na verdade, o streaming é uma aposta de longo prazo dessas empresas. Não podemos dizer o mesmo da Netflix, porque a Netflix só vive do streaming e só ganha dinheiro com as assinaturas dos clientes. Portanto, a Netflix tem que dar esse passo atrás, cobrar um valor maior nesse momento, porque senão a conta não vai fechar. Aliás, a conta já não está fechando. Mas quanto menor for o prejuízo da Netflix nesse momento, maior a possibilidade deles conseguirem se manter e quem sabe um dia começarem a lucrar. E aí sim vão se tornar uma empresa consolidada, não só pela marca, mas também pela questão da saúde financeira. E aí nos últimos tempos a gente ouviu falar que a Netflix vai começar também a oferecer games no seu portfólio. E isso é um fato, a Netflix contratou um ex-diretor do Facebook e da Electronic Arts que vai ser agora o seu vice-presidente focado em games. E a princípio a Netflix deve oferecer esses games para plataformas móveis, ou seja, para o seu smartphone. Não há nesse primeiro momento o indício que a Netflix vai oferecer games para Xbox, Playstation, Nintendo Switch ou qualquer plataforma de consoles, apenas para plataformas móveis. Provavelmente isso vai mudar no futuro. A ideia da Netflix é agregar um serviço a mais, até porque os games dão muito dinheiro para as produtoras. Na verdade, os games dão muito mais dinheiro do que cinema, do que séries, do que televisão. A indústria dos videogames é a indústria que mais dá dinheiro. Então por isso a Netflix está fazendo uma aposta nesse caminho, principalmente porque games móveis geralmente são os que mais rendem, que são aqueles famosos free-to-play. Você não paga para jogar, mas quando você percebe, você gastou 300, 400 reais por mês comprando moedinha, comprando itemzinho para o seu jogo poder prosperar. Então é o free-to-play, but pay-to-win, que não é legal. Não sei se será o caso da Netflix, acredito que não, porque eles vão cobrar uma assinatura pelos jogos. Vai ser só uma forma de adicionar um serviço ali dentro do seu portfólio, assim a Netflix não vai ficar dependente só de filmes e só de séries. Vai ter os games também. Outra coisa que você deve ter reparado na Netflix é que os filmes e séries próprios da Netflix têm um quesinho assim de lacração. Muita gente comenta isso. Não estou aqui dizendo que isso é bom ou ruim. Isso vai da sua percepção ideológica do mundo. Mas o fato é que a Netflix está tentando mirar o público mais novo. Porque é esse público que hoje tem 15, 16, 17 anos que sequer paga a Netflix, mas que tem essa mentalidade mais lacradora, vamos dizer assim, sem ofensas. Esse público de hoje que amanhã vai ser o público que vai bancar a Netflix. Então a proposta da Netflix é justamente criar uma sinergia com esse pessoal para que no futuro essas pessoas paguem de bom grado o valor que a Netflix quiser cobrar e precisar cobrar. Então esse é um fato. Porém, é sempre bom lembrar que até poucos anos atrás a gente pagava 80, 90, 100, 200 reais por mês para ter uma TV por assinatura em casa. E hoje a Netflix está cobrando perto de 55 reais para você ter o plano superior deles, que é 4K, e ainda você pode dividir com outras pessoas e dividir os custos também. Então assim, por mais que a Netflix esteja muito mais cara que todos os seus concorrentes, ainda assim, é um valor baixo perto do que a gente dispensava com TVs por assinatura até algum tempo atrás. Mesmo assim, há um grande risco da Netflix não se sustentar no mercado porque os concorrentes têm outras fontes de renda, são empresas bilionárias ou trilionárias, como no caso da Amazon, e essas empresas não têm absolutamente nada a perder apostando no serviço de streaming. São apostas de longo prazo. Então a gente vai entender o que vai acontecer com a Netflix daqui para frente, porque a Netflix vai começar a tirar o pé do acelerador, vai começar a parar de fazer aposta e vai começar a ser uma empresa mais conservadora no sentido fiscal, não no sentido publicitário, porque é isso ou sucumbir diante da enorme disputa que criou-se em torno desses serviços de streaming de vídeo. Eu quero saber uma coisa de você que está me assistindo aí. Você ainda assina a Netflix? Você gosta dos serviços da Netflix? Você gosta dos filmes e séries que a Netflix tem? Ou você não gosta mais? Você acha que ficou muito ruim, ficou muito juvenil, muita lacração? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu quero saber a sua opinião para a gente gerar esse debate aqui nos comentários e enriquecer a nossa experiência com essa troca de ideias. Então eu espero os seus comentários aqui embaixo. Me conta quais serviços que você assina. Eu digo para você lá o de cara. Hoje eu assino o HBO Max, que é o meu principal, o Amazon Prime porque é muito barato e não pesa no bolso, e também o Apple TV Plus, que tem séries excelentes, apesar de ter pouco conteúdo ainda, mas é o meu preferido em termos de qualidade. Conta para mim quais você assina. Eu não assino mais a Netflix temporariamente. Pode ser que um dia eu volte, não sei. Vamos trocar essa ideia então? Agora eu estou indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você aí. Tchau.